Gente, acredita em mim, eu não vou voltar, não vou, não vou Gente, eu tô diferente, não vou baquear, não vou, não vou Eu fiz um teste carência, com playlist sofrência, uma conveniência com uma long na mão e umas vinte no chão Eu não sou mais um perigo com meu celular na mão Quer saber como é que eu sei que superei? Eu ouvi marilha e não liguei Quer saber como é que eu sei que acabou? Eu ouvi marilha e o meu olho nem chorou Quer saber como é que eu sei que superei? Eu ouvi marilha e não liguei Quer saber como é que eu sei que acabou? Eu ouvi marilha e o meu olho nem chorou Gente, eu tô bêba, ouvi marilha e nem liguei Eu fiz um teste carência, com playlist sofrência, uma conveniência com uma long na mão e umas vinte no chão Eu não sou mais um perigo com meu celular na mão Quer saber como é que eu sei que superei? Eu ouvi marilha e não liguei Quer saber como é que eu sei que acabou? Eu ouvi marilha e o meu olho nem chorou Quer saber como é que eu sei que superei? Eu ouvi marilha e não liguei Quer saber como é que eu sei que acabou? Eu ouvi marilha e o meu olho nem chorou Quer saber como é que eu sei que superei? Eu ouvi marilha e não liguei Quer saber como é que eu sei que acabou? Eu ouvi marilha e o meu olho nem chorou Quer saber como é que eu sei que acabou? Eu ouvi marilha e não liguei Eu ouvi marilha e não liguei Eu ouvi marilha e não liguei